Alô galera, alô meu povo do Maranhão e de todo o Brasil Aqui é o Lucas Seabra Estou passando aqui agora pra mandar música pra vocês Ainda mais, nosso Brasil está passando por um momento difícil Mas nós artistas estamos felizes com os novos resultados Sabemos que Deus está olhando pra nossa nação E logo, logo estaremos de volta Quero mandar um beijo especial pra todos os meus fãs do estado do Maranhão Dizer que eu amo esse estado E logo, logo vamos estar juntos, hein? E a partir de agora vamos cantar música pra vocês Vamos lá! Cada vez que eu penso em você Vai lembrar tanto amor que eu te dei Meu amor que um dia foi ser Hoje eu não sei Quando o dia amanhece eu sinto Que você ainda está nessa cama Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão E me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E eu estou seguro que E escutará meu coração O seu coração Alô meu povo, alô meu povo Lucas Seabra ao vivo Se não fosse por essa canção Se não fosse por essa canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão E me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Mais de mil vezes cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá E escutará seu coração E escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Porque não morre essa paixão E eu estou seguro que E escutará seu coração O seu coração Nessa paixão O seu coração Aô, moda boa Vamos cantar, vamos lá Liberdade provisória Música sucesso demais Bora lá, Julinho No início Foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu Quem foi largado E quem terminou Não espera Eu segui minha vida Até ela começar A seguir a tela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez Num rosto que eu dava Outra boca Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar De volta Julinho no violão solo Vai E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tá Cada vez num rosto que eu dava Outra boca eu morria de raiva E ela tava mais linda Toda vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei Pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória E eu implorei Pra voltar E ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Eu tava solteiro Porra nenhuma E implorei Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar De volta Liberdade provisória Liberdade provisória Meu violeiro Que convidei hoje Pra estar comigo Meu parceiro Júlio Agradecer O nosso violeiro Júlio Agradecer também O nosso maestro Jonas Que está nos recebendo Aqui no estúdio dele Hoje Agradecer também Nosso parceiro Murilo Guerreiro Que tá captando aqui As imagens Tamo junto Vamos cantar Cê fica Milo Bora Julinho Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentisse Amor do tanto Que cê sabe fazer Se me desse Amor do tanto Que me dá prazer Aí cê vem e vai E eu querendo algo mais Cê fica Milo Milo E me iludindo E eu fico Fico no Parcaindo Cê fica Milo Milo E me iludindo E eu fico No Fico no Barcaindo Se você sentisse Amor do tanto Que cê sabe fazer Se me desse Amor do tanto Que me dá prazer Aí cê vem e vai E eu querendo E eu quero Fico no Fico no Fico no Barcaindo Cê Fica Milo Eita nóis Bom demais Aproveitar pra gente Tomar uma aguinha Com limão Tá bom aqui Um abraço pra toda a galera Que tá nos assistindo Aí agora Na sua casa Quem não me conhece Eu sou Lucas Seabra Arroba Lucas Seabra Tá bom? Segue lá o nosso Instagram A gente tá fazendo música Pra vocês aqui Tá ok? Ok Tão cheia de certeza Você duvidou Que não existia mais Esquícios de amor Saio perdida na vida Ficando por ficar E não contava que a saudade Ia te encontrar E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância curou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância curou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa Essa dor logo passa, viu? Aô, puta, é E agora tá aqui Mas fiquei sem você E me acostumei Pensei que quando te encontrasse Ia tremer Mas eu nem balancei É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância curou Não sobrou nada Você é a minha ferida curada É que o frio na barriga Saudade esquentou O amor que tinha A distância curou Você é a minha ferida curada Preocupa não Essa dor aí logo passa Você que tá sofrendo de amor Enche o seu copo de bebida agora Você que sente saudade Daquela pessoa cheirosa Que você gostava demais Mas que infelizmente Exterminou o relacionamento Envia essa música Pra aquela pessoa agora Vamos lá É assim ó Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança No meu dedo mostra Que ela me deixou Tem menos de um mês Na cama ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô A minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Vai meu filho Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês E que ela me deixou Tem menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Minha mente tem ela usando Aquele baby doll azul O senhor vai Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô A minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô A minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô A minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade Que eu tô A minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão Pode acabar agora A minha cheirosa 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 Vamos lá Estamos ao vivo aqui Segura Julinho Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Vamos fazer de novo essa música aí Depois eu errei a letra aqui Vamos lá Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar De vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente Eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Atenção Atenção, vamos cantar comigo assim Vai Espera, vou começar outra vez Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando orgulho fora Chego aí em meia hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Envia um áudio Pra aquela pessoa agora Que você ama Que você adora E diz que Não dá mais Pra aguentar essa saudade Eita, nós Julinho, e aí? Tá tomando um negocinho aí, não? Uma aguinha, né? Tá sem beber faz um tempinho já? Eita, nós A música agora que eu vou cantar É do Saudoso Cristiano Araújo Caso Indefinido E adoro essa canção Vamos lá Será que alguém explica A nossa relação Um caso indefinido Mas rola paixão Adoro esse perigo Mexe demais comigo Mas não te tenho Em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso Indefinido Nada mais Apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira junto Oh E vai saber Se um dia seremos nós Em um beijo Pra calar nossa voz Um minuto Uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero É que você me queira Por um momento Outra vida inteira E vai saber Se um dia seremos nós Nem um beijo Nem um beijo Pra calar nossa voz Um minuto Um minuto Uma hora Não importa o tempo Se estamos sós Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Por um momento O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira É, eu consegui A liberdade A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se estou com S de saudade Cheio de balada Cheio de balada na cidade Mais nenhuma delas tem um show que você dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Se estou com S de saudade Se estou com S de saudade Bom demais, meu povo A música que eu vou cantar agora é maravilhosa E quero dedicar a todos Que já teve algum dia a vida vazia Vamos lá Se for a senhora, vai Depois que você foi embora A solidão entrou, tratou a porta Não me deixa mais Bora, Murilo Já tentei sair, tentei fugir Não consegui Eu já não tenho paz Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza sem meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza sem meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer O que é que eu vou fazer pra não sofrer O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Saudade sua Dia nublado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento Lucas Sebra Lucas Sebra ao vivo Essa também é apaixonada Viu Julinho Vamos lá Todos os amantes Já adormecerão E todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E que passe a ser vindo hoje o que é só sonho E que se aumente os desejos E assim quanto eu te vejo E mude o destino Por um minuto Que meu corpo encontre seu corpo Um prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Só eu sei Só eu sei E essa que eu vou cantar agora não poderia faltar Que é o hino da música sertaneja Sucesso demais Evidências pra vocês Lucas, você abre ao vivo Vamos lá Essa música é demais, hein? Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder Um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Ah, se eu digo, falo coisas que não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Vocês E nessa loucura Canta daí, vai Desfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero, vai Vocês Na galera de casa, vai Jolinho, vai Diz que é verdade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade Ainda você quer viver Pra mim Eu quero agradecer a cada um de vocês Que nos assistiram E que estão nos acompanhando aí Desde muito tempo Agradecer aos meus amigos Que estão curtindo também a nossa live Aí Toda a galera do Maranhão Um beijo especial do Lucas Seabra Me maior pra mim, por favor Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar Você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer nem mesmo assim Comigo assim, ó, vai Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar No verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Vai ver Vai ver Obrigado meu povo Um beijo especial E aí Obrigado.